Para tentar diminuir o número de acidentes, o comandante da Polícia Militar Rodoviária do Estado de Minas Gerais participou de um encontro com a tropa em Teoflotone. Entre as estratégias da corporação para este ano estão ações educativas e de conscientização. O coronel Fábio Almeida conversou com os repórteres Fantoni Pesso e Vitor Cui. Hoje nós temos diversas estratégias nesse sentido. Temos um grupamento específico em salda de visa com diversas estratégias específicas para o combate de criminalidade envolvendo tecnologia, envolvendo operações conjuntas com a Polícia Rodoviária Federal, envolvendo a questão de inteligência com a Polícia Civil e outros órgãos. Então é uma preocupação constante da Polícia Militar Rodoviária. Por essa razão, o senhor apareceu na unidade com viatura semiblindada recentemente? Sim, dentro do nosso conceito, de alguns conceitos operacionais que a gente tem implementado nos últimos anos, o reforço da nossa logística com viaturas, com blindagem, devido principalmente ao novo cangaço, nós temos viaturas distribuídas em todo o Estado de Minas Gerais e em Teoflotone não seria diferente. Preocupação agora com o Carnaval, comandante? Esse era um dos assuntos também tratados aqui na nossa reunião. Depois de alguns anos sem as festas de Carnaval, devido ao período da pandemia, é uma preocupação que nós temos para o ano de 2023 e a população pode ficar tranquila, que teremos um planejamento bem específico com foco tanto na prevenção criminal, quanto na redução de acidentes nas rodovias. Obrigado. Obrigado.